Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom, bom dia a dia, Brasil. Bom dia a vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em 2019 de hoje. Quarta-feira, quatro julhos, 2012, 2012, chefe. Vampira vira a levar seus filmes brasileiros. Sempre, sempre, galera. Você vai saber logo mais ao longo do jornal na sessão de ano. De volta ao passado, bandidos invadem delegacia e hospital. Nessa sessão tá aqui, aranha. Vai acabar o primeiro round. Isso vai saber, as pedem-se de uma versão 5 e tchau, solen. Nesta sessão, você tinha esse cabo de vídeo, você vai saber, já colocou, mas o Tissão, o Sete, o Fuxi, e com a piadinha do dia, ok? Hoje tem, hoje tem, dois filhos de Deus, um explorador, a premissão cozinha de o seu amaldia. Hoje fez o meu quarto, ok? Já manda o meu cabeça agarro. Estas e outras notícias, você vai saber logo mais ao Jornal André Luiz, já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E o dinheiro? Não, filhotão. O português queria comprar um novo. E o brasileiro, muito esperto, disse assim. Eu vou tirar um dinheiro desse trouxa. O brasileiro falou para o português que tinha um novo para vender. Mas na realidade era uma coruja. O brasileiro pegou a coruja e pintou de verde. E levou para o português. O português, mutuindo a seis, perguntou ao brasileiro. O linge fala? E o brasileiro responde. Não fala ainda. Não fala. Porque ainda é fiatão. Mas ele presta uma atenção... As notícias, por favor. 17. E agora, no Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. De volta ao passado, bandidos invadidos em delegacia e hospital Em dia de cão para a polícia, 15 anos resgataram um traficante da 25ª Delegacia Policial Mãe Jean Novo e outra quadrilha assaltou o posto bancário no hospital da cidade, o Sousa Guiar Policiais exploraram um bingo de cartelas eletrônicas em Madureira Detais nas páginas 4, 5 e 9 do seu jornal do dia Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, artistas lamentam a morte de Ivane Cassu, assessora do Rei Roberto Carlos Na página 43, a cunha de Regina Rito na sessão de AD, separação A atriz Lisandra Souto diz que Tande não foi um grande marido Aí na sessão de AD, na página 39, sempre Gabriela O projeto parou para ver Juliana Paz subir no telhado atrás de uma pipa Em 1975, Sonia Braga excitou a imaginação do país e eternizou a cena Nas páginas 36 e 37, Vampira via a devassa em filme de brasileiro Christian Stewart, a bela da saga Crepúsculo, faz sexo a três e fuma maconha no filme Na Estrada Na sessão ataque, a aranha disse assim, vai acabar no primeiro round Anderson Silva encara-te ao Sonnen, antes da luta deste sábado E disse assim, vou bater nele Ainda na sessão ataque, Jade chora e faz apelo para voltar à equipe do Brasil nos Jogos Olímpicos Jade, para quem não sabe, é a Jade Barbosa Aquela que emocionou, aquela que nos emocionou nos Jogos Polo-Americanos aqui do Rio de Janeiro Em 2007 Ah, a notícia dos bandidos, né, que invadiram a delegacia de hospital Um dia registrou a prisão de DG, que logo depois foi resgatado pelo bando Muito bem Na página 15 da sessão Economia, a INS faz ameaça de suspender 40 planos de saúde por demora no atendimento Na página 3 da sessão Rio de Janeiro, obras no porto valorizam imóveis e dobram preços de alugueles no centro Na página 22 da sessão Paris, Cachoeira briga na cadeia e tenta comprar colegas para escapar de novo inquérito Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, ladrões dependem em casos abandonados para vender peças na rouba alto E agora, as notícias do site Ofo Chico Senhor Barriga dos Chaves faz shows pelo Brasil E o intérprete do Senhor Barriga dos Chaves se apresentará em São Paulo e Minas Gerais O ator Miscano Edgardo e Bach, que interpreta o Senhor Barriga em Ionho em C&A do Chaves, exibido na SBT, fará uma turnê pelo Brasil no final do mês No show Senhor Barriga Jovem Ainda, o ator cantará as músicas que fizeram parte do Chaves e Chacolim Como, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, ao menos que um coração, que um coração sustente a juventude que nunca morrerá Essa é a música se você é jovem ainda Boa noite vizinhança, aquelas O ator também contará diversas histórias de seu personagem, além de contar com a presença de Gustavo Berriel, O dublador oficial do Senhor Barriga não seriado O atual, né, porque o dublador mesmo, oficial, o antigo, né, faleceu O atual está vivo, é o Gustavo Berriel, para substituir o que faleceu Datas do Senhor Barriga é jovem ainda Dia 22 de julho em Porto Alegre, no Balpinão, ingressos entre R$ 50 e R$ 80. Dia 29 de julho na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, local Full Norte, na Minha King, ingressos R$ 30, valor único. E dia 5 de agosto em São Paulo, no Carioca Clube, ingressos entre R$ 40 e R$ 160. O produtor do CQC é assaltado e a segurança morre com 4 tiros. A Quatro Cabeças fica localizada na zona oeste de São Paulo. A feira da produtora argentina Quatro Cabeças, que faz o CQC aqui no Brasil, foi assaltada no início da tarde de ontem, terça-feira, já 3. E o segurança de Nilson Miguel dos Santos, que é ex-policial, foi avarejado por 4 tiros. Mas não resistiu aos ferimentos, quando já estava no Hospital Asfílicas, em Santa Cecília, em São Paulo, para onde foi levado. As informações são no Portal Terra. O crime aconteceu em frente à produtora, localizada no bairro Pacanbona, na zona oeste da capital paulista, quando 4 bandidos em 2 mortos abordaram em 4, um carro da 4 cabeças, com o funcionário e o segurança que estava no local. Houve um tiroteio e o espirame acabou sendo atingido. Os criminosos estavam atrás de uma bolsa com valor de 90 mil reais, em dinheiro que havia sido sacado de uma agência bancária minutos antes de um assalto. A polícia prendeu uma moto Honda Fan, 150 vermelha e uma pistola calibre 380 com 9 munições e numeração raspada, abandonada pelos assaltantes. O programa de Fátima Bernardes cai para o terceiro lugar. A atração marcou sua pior audiência desde a estreia. Segundo dados da prévia, do Ibope da Grande São Paulo, o programa Encontro com Fátima Bernardes, exibido ontem, terça-feira de atriz na Globo, marcou o pior índice desde a estreia, em 5 de junho. A atração ficou em terceiro lugar, com 4,6 pontos de média. Na mesma faixa de horário, a Record marcou 5,8 com o programa Hoje em Dia e o S&T ficou com 6 pontos, exibindo desenhos. Cada ponto equivale a 60 mil domicílios. Na estreia, Fátima foi muito bem, com 10 pontos, ficando em primeiro lugar no ranking das emissoras. Mas depois a atração foi caindo, dia a dia, perdendo a liderança. O seu ser para que a competência jornalista consiga reverter o complicado quadro. Ele não embolga com a simbardo, pode haver uma pequena avaliação, para mais ou para menos. A Maury Júnior encontra o vocalista do Alice Smith no Canadá. O apresentador brasileiro fez questão de entrevistar o cantor. Durante sua viagem por Toronto no Canadá, a Maury Júnior acabou encontrando na porta do hotel The Ritz Carlton, Steven Tyler, o vocalista da banda Alice Smith, na ocasião que o cantor gravou uma mensagem exclusiva para os fãs do Brasil. Em conversa com o apresentador da RedeTV, Steven, revelou que pretende fazer mais uma turnê pelo Brasil até o final do ano. A entrevista exclusiva com o Steven vai ao ar este sábado, no programa Maury Júnior Show da RedeTV. E agora a última do jornal André Mourinho. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, A Fazenda. Rodrigo Capela e Simele Sampaio estão na roça. Um deles deixaram o programa, enquanto o avar se tornou fazendeiro. A Fazenda formou outra roça na noite de terça-feira, em votação aberta e transmissão a vim pela TV Record. Rodrigo Capela e Simele Sampaio disputam a preferência do público, e um deles dará a Deus a chance de faturar o cobiçado prêmio de 2 milhões de reais. É claro que a Record pensou no jogo entre Corinthians e Boca Júnior, que será transmitido pela TV Globo, para antecipar a roça e deixar de lado a prova do fazendeiro dessa semana, que deveria ocorrer hoje, quarta-feira. A votação começou com o André Mourinho, o detentor do poder da chave, abrindo a arca e pegando dois envelopes dentro dela. O pio foi autorizado pelo Bruto Júnior a ler um dos envelopes, que deu imunidade a todas pelas que estavam em semeio. Gretchen viveu na luz, Nicole Baus e Angela Bismarck. Sendo assim, a fazendeira Roberta Porté teve de mudar sua indicação, que fatalmente saiu em Gretchen, devido ao atrito das duas no Mielity, e colocou Vová no banquinho da temida roça. Após a indicação de Roberta, a votação começou. Com quatro votos, Simone se juntou a Vová, e faltava apenas um, e ele para formar a Belinda. A Belinda, quer dizer. O Rostain começara, e um a um foi se salvando, até o André Mourinho, que completou o trio. Foi aí que veio a surpresa, onde o Lúcio no envelope da arca ganhou o poder de escolher. Entre os planos que estavam na roça, apareceu o próximo fazendeiro do programa, inclusive ele próprio. Escolhe o Vová, disse para o André Mourinho. Estou se surpreendendo com a decisão de Mourinho, que ao invés de se salvar e ser o fazendeiro, prefiro escolher um companheiro de jogo, e foi para a roça com Simone Sampaio. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2019 de hoje. Dia 4 de julho, quarta-feira, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Fui! 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 Fui!